No fim de semana teve solenidade em comemoração ao dia nacional do bombeiro militar O evento reuniu autoridades no quartel do 6º Batalhão na rua São Paulo, região central de Governador Valadares Oficialmente a data é celebrada no dia 2 de julho, nesse caso ontem né, mas havia sido antecipada A reportagem está aqui, pode balançar A solenidade em comemoração ao dia nacional do bombeiro militar reuniu autoridades no quartel do 6º Batalhão No local, a presença estimada do sargento expedito Sérgio de Farias Incluído nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais em 7 de julho de 1959 O comandante, o tenente-coronel Luciano Barbosa de Souza, prestou o anúncio da tropa ao pioneiro Como forma de homenagear os veteranos que serviram na unidade Entregas de medalhas de mérito militar, comenda distinta a premiar os militares Em reconhecimento aos bons e leais serviços prestados ao longo da carreira Junto à corporação e desfile da tropa em continência ao comandante Alegraram o evento Tá aí o recado do Roberto Tomás Valeu Tomás!